Bora com informação da Fórmula 1, gente. A Federação Internacional de Automobilismo anunciou mudanças no regulamento, viu? A mais importante diz respeito ao safety car. Quando a corrida tiver aí uma intervenção, todos os retardatários deverão descontar a volta de vantagem e aí alcançar o fim do pilotão que está na mesma volta do líder. Entendeu? Aquela confusão que teve na última corrida, né? Lá do ano passado. A mudança vem justamente depois desse fim polêmico do GP de Abu Dhabi. Naquela prova, durante a entrada do safety car, apenas os pilotos que estavam entre o líder Lewis Hamilton e o segundo colocado Max Verstappen, eles puderam descontar essa volta de atraso. Então, isso permitiu que o holandês, né? Um ataque aí na última volta para assumir a ponta e conquistar o título. Aí a Mercedes protestou, deu toda, que é alvoroço, né? Mas a decisão do diretor de provas do Michael Masi foi mantida. Só que, no entanto, Michael Masi, o australiano, ele foi tirado do cargo pela FIA, viu? Agora, nesse fim de semana, começa a temporada 2022 da Fórmula 1 no Bahrein. E você já sabe, mas eu vou falar de novo, cobertura completa e exclusiva aqui na tela da Band. Num jogo de cartas, esconder o que se tem de melhor costuma ser a estratégia mais eficiente. Na Fórmula 1, não é diferente. Os seis dias de treinos de pré-temporada, primeiro em Barcelona e depois no Bahrein, deram alguns indícios. E nenhuma certeza. A Ferrari foi considerada uma das equipes mais fortes, com tempos competitivos e muita consistência. Mas será que os carros vermelhos são uma ameaça a Red Bull e Mercedes, que dominaram os últimos anos? Para Lewis Hamilton, sim. O campeão mundial Max Verstappen foi o mais rápido dos testes no Bahrein. E não acredita no papo de Hamilton de que a Mercedes está com dificuldades. Para o holandês, o rival está escondendo o jogo como em outras oportunidades. Mas ele mesmo também não abre o jogo sobre o potencial da Red Bull. Eu quero dizer, claro, é melhor em low-field. E, na verdade, no high-field, o carro é um pouco louco e não faz muito. Mas, sabe, é o mesmo para todos. Mas, eu acho que, com as novas partes que estão aqui hoje, elas também funcionam bem. O que você sempre esperou. Quem está mais forte? E quem, de fato, está sofrendo? Faltam poucos dias para se saber a verdade. No GP do Bahrein, todas as cartas vão estar na mesa. E você, claro, vai ver quem ganha esse primeiro duelo da Fórmula 1 em 2022, aqui, na tela da Band. Ah, é bom demais, hein? E você, claro, vai ver quem ganha esse primeiro duelo da Fórmula 1 em 2022.